Alguns governadores já se posicionaram contra a Copa América em seus estados. O senhor já tem uma definição sobre essa competição, caso o governo federal procure o senhor para fazer jogos aqui na capital? Não fui consultado até onde. O senhor já tem uma posição, governador? Não fui consultado. Não posso antecipar uma situação que sequer fui consultado. Olha, em relação à Copa América, a discussão está ocorrendo ainda na nossa área interna. Há uma tendência de que, se ela ocorrer, que seja sem público. Mas há grande chance de o Estado não acatar essa chegada e ser sede da Copa América.